A inteligência artificial vai acabar com o emprego das pessoas? Você também tá com essa dúvida? Então esse vídeo é pra você! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e esse vídeo, gente, ele é baseado em leitura, noticiários, documentários, ou seja, tudo que formou a minha opinião. Então qualquer coisa dita aqui é meramente produção própria. Bora lá, galera! Inteligência artificial, ela facilita a vida do ser humano, de todas as formas. Seja pra você fazer o seu check-in automático e sozinho, reconhecimento facial no aeroporto pra pegar um voo onde tem uma fila de 250 pessoas na sua frente, seja pra você pedir o seu cardápio quando você chega no McDonald's ou na Cacau Show, que tem lá uma tela imensa e você mesmo faz o seu pedido. Tudo isso é inteligência artificial. Porém, ela não funciona sozinha. Ela pode estar ali à sua disposição, mas hoje, nesse momento, ela não vai passar o seu café. Ela não vai pilotar o avião que tá levando você pra outro país. Ela simplesmente agiliza o atendimento. Convenhamos, existe muita gente. Tem muitas pessoas pra serem atendidas. E se a gente fosse utilizar a forma antiga, demandaria muito mais tempo. Poderiam ter menos voos, teriam que vender menos café. Então, a inteligência artificial em si, a modernidade, é pra atender a demanda que nós criamos. A população, ela cresceu. As pessoas se desenvolveram. O acesso às coisas, comida, viagem, internet, tudo isso aumentou muito. Então, o padrão anterior, ele não caberia agora. Agora, galera, lá atrás, lá, ó, muito tempo atrás, eles acendiam o poste com a varinha. Se eles não tivessem desenvolvido um meio eficiente pra que o poste acendesse sozinho todos os dias, pensa, pensa no desastre que seria. Então, a inteligência artificial é pra facilitar a nossa vida. Mas, ainda assim, gente, independente do exterminador do futuro, presente ou não, ela ainda é comandada por nós, seres humanos. A parte criativa, a parte que elabora, a parte que cria, é essa que eu vos falo. Antes de sentar aqui pra gravar esse vídeo, eu abri meu chat EPT, eu coloquei o conteúdo, ele trouxe um apanhado de informações que não faria sentido nenhum. Se eu simplesmente lesse pra vocês, não teria conexão humana, porque a gente gosta de gente, é calor humano. É a forma como a pessoa fala, é o jeito que ela transmite. É isso que vai fazer você entender ou não um assunto, se interessar ou não por um tema. Então, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. Mas a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial a seu favor. Todo mundo fala, meu Deus, chat EPT, cara, 14% das pessoas realmente estão usando. Então, a gente tá com medo de uma coisa que sequer tá fazendo uso daquilo pra benefício próprio. Então, eu não vejo aonde tá sendo enxergado o risco. E é isso, galera. A demanda, quanto maior, mais informatização, mais inteligência artificial vai ser necessário. Você quer ser atendido? Você quer poder caber dentro de um voo, poder pedir um café e receber ele em cinco minutos? Porque as pessoas são imediatistas. Você quer chegar no McDonald's e não quer pegar fila. Mas aí você tem medo de uma inteligência artificial que te permite fazer o seu pedido antes, passar lá e só retirar. Entende como não bate, não é convergente a opinião? Então, a gente tem que olhar isso pelo lado correto. E é isso. Hoje era esse conteúdo que eu queria trazer pra você. Eu espero que a partir de agora você veja a inteligência artificial como um ponto positivo e encontre os pontos fortes que podem agregar no seu emprego ou na tua empresa ou nos teus estudos ou no seu dia a dia e faça valer disso porque, galera, é uma mão na roda. Imagina, acendeu o poste com a varinha? Não vai dar, gente. Não tem como mais. A gente precisa evoluir e é pra isso que a gente tá aqui. Pra crescer e aprender. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as nossas notificações e dá aquele like no nosso vídeo que é pra mais pessoas receberem o nosso conteúdo.